Bem-vindos a mais do Padua Especial e no programa de hoje eu trouxe Black Magic, o primeiro livro das sombras. Esse aqui é uma série do Greg Hucka com a Nicole Scott e eles juntos fizeram... Bem, são autores bastante conhecidos, autores desenhistas, bastante conhecidos com vários trabalhos. O Greg Hucka, então, acho que o seu desenvolvimento, principalmente em histórias policiais, eles são bastante evidentes, tanto Marvel quanto TC. Aqui eles foram para a editora E-Maid mesmo, pela editora E-Maid e fizeram essa série que começa lá em 2015, depois de uma conversa. É divertido porque sempre tem uns extras e nos extras eles comentam quando que foi, quando que eles tiveram a ideia. Vem desde 2009, na San Diego Comic Con de 2009, onde eles acabam conversando e tal. Essa ideia de trabalhar com bruxaria, que o Black Magic vai trabalhar com bruxaria é sempre bastante envolvente. A Nicole Scott já gostava, o Greg Hucka também misturando o gênero policial. Enfim, de 2009 a 2015 eles vão bolando a história, até que em 2015 eles lançam. E é naquele esquema autoral, autoral no sentido sem interferência editorial, como a gente tem na Marvel e na DC. E sem pressão editorial para que seja lançado todos os meses. Então, entre 2015 e agora, 2022, foram lançadas cerca de, acho que foram 16 edições até o momento. Então foram pouquíssimas edições, se a gente for ver. E nessas 16 edições, 11 estão compiladas aqui, que vai corresponder aos dois primeiros arcos, que apresentam personagem e tal. É bem legal o cenário que eles estão criando, tanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista estético. A Nicole Scott, ela trabalha com tons de sépia na história inteira. E esses tons de sépia, eles são confrontados com cores super saturadas, quando a magia está sendo aplicada. Aqui nesse momento que eu mostrei, com fogo, tem outros momentos bastante pontuais, que vocês encontram com cores roxas, cores amarelas, rosa. Aqui, por exemplo, quando... Aqui a gente está vendo um momento mais no passado do personagem principal, que ela está sofrendo essa iniciação para magia, com o coven dela, o grupo de bruxas dela. Então a cor, ela vai ser a representação da magia, a representação dessas energias sobrenaturais, enquanto todo o resto é nos tons de sépia. E funciona muito bem. Eles, na conversa deles, eles buscaram inspiração, sempre que tem aquela inspiração. Se vai fazer policial, tem inspiração no ar. Não é no ar. Toma caminhos completamente diferentes. Mas essa inspiração, por assim dizer, do no ar que eles tiveram, vai influenciar na criação desses tons de sépia, nessa ambientação em sépia, que vai possibilitar uma imersão interessante num mundo completamente comum. E é justamente o impacto do mundo comum, do mundo mágico, que vai trazer esse marasmo, esse tédio que a gente vive no mundo dos trouxas, se a gente for para Harry Potter. Eu acho que acaba trazendo um pouco dessa ideia do porquê, as cores na magia e o sépia no dia a dia. A gente vai acompanhar, então, a policial Juan Black, que nas horas vagas passeia na floresta e faz seus situais com o coven dela, com as amigas. É uma personagem bastante divertida, porque ela é muito cética como policial. Tem suas crenças, essas crenças pagãs, e tem o tipo de bruxaria que o Greg Hooker e a Nicole Scott trazem. É um tipo de bruxaria de herança. Herança no sentido que existem esses... as bruxas existem há muito tempo. Elas conseguem manipular esse tipo de energia, que vai ser... Tem um conto, inclusive, que vai explicar melhor o que é esse tipo de magia, e que a magia em si, ela não é... Ela não perverte a pessoa, mas a pessoa é pervertida pela aplicação. É aquela discussão, na verdade, sobre armas. O que é perigoso? A arma, por si só, ela não faz nada se alguém não pegar nela e começar a atirar. Então, a magia, assim como as armas, podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da forma como você vai utilizar. E, no caso desse coven de bruxas, elas, quando são iniciadas, aos 13 anos, bruxas, e tem alguns bruxos também, elas pegam a memória de todos os seus antepassados. Então, tanto a parte boa quanto a parte ruim, esse conhecimento é acumulado ao longo de pelo menos 500 anos que a gente tem aqui. No final, tem, inclusive, um conto que vai acompanhar um grupo... Vai acompanhar uma pessoa que representa um tipo de caçador de bruxas, mas um caçador que não vai... não é um inquisidor. Na verdade, ele vai observar as bruxas até que elas façam algo de errado. E o cara é completamente averso contra o que os inquisidores faziam de queimar deliberadamente várias e várias pessoas, várias mulheres, principalmente, ao longo de... Bem, do século XIII, XIV, XV, XVI até hoje, se bobear, a gente tem pessoas sendo, se não queimadas diretamente, sendo excluídas por terem crenças diferentes. Então, existe esse trabalho um pouco sobre o preconceito e trazer um grupo de caça às bruxas que pode, inclusive, fazer aliança com as bruxas, desde que essas bruxas não sejam corrompidas pelo poder. Outro ponto é que tem um grupo, inclusive, que trabalha com a magia, talvez, ou sejam caçadores de bruxas no modo mais sanguinário possível. E a gente vai acompanhar essa policial que ela é, logo no começo da história, ela é chamada, ela está num ritual e tal, que ela está fazendo, mas ela é chamada pela polícia, porque tem um cara que sequestrou pessoas num restaurante. Quando ela vai conversar com esse cara, ele ameaça ela e a gente descobre que existe alguém caçando as bruxas novamente. E aí vai se desenvolver a partir disso, ela investigando, tentando não revelar para o trabalho dela, né? Ela é policial, ninguém sabe que ela é bruxa, bruxas não existem ao princípio e ela tem que evitar ser capturada e evitar ser morta por esse grupo. Aparece, em determinado momento, um dos caçadores de bruxas do martelo, o martelo tem outro nome também, e aí tem uma discussão sobre o nome, mas que é um caçador, mas é esse caçador que pode se aliar, dependendo de como a bruxa usa a sua magia, a sua manipulação de energia. Gostei, eu gostei bastante. É um suspense policial com elementos sobrenaturais, a história não encerra aqui, os mistérios ainda se mantêm, mas a apresentação de todo o cenário, ele é bastante bem feito aqui. O martelo ou a ira, que a gente vê nessa representação, né? Eles têm um símbolo, inclusive. E, bem, no final a gente tem vários extras que vão contar tanto sobre a parte estética, como que foi construído, desenhado, cada um dos personagens, nos seus momentos cronológicos diferentes, como um conto bem legal, que traz muito desse background, principalmente no século XVI, que é o relato do Giles Robert Dupont-Levesque, de 1562. Ele vai contar como ele conheceu, como ele descobriu que o pai dele era caçador, o pai e o avô eram caçadores de bruxas, e o que é ser um caçador de bruxas, os conflitos com a igreja e como ele pode agir ou evitar agir com a própria instituição religiosa. E lembra um pouco o que está acontecendo agora nas revistas do Conan, né? Que tem esses contos complementares. Enfim, e aí continua, sempre tem vários extras, entrevistas, que dá pra gente entender mais o que está por trás. Vamos ver, esperar agora o Greg Hooker e a Nicole Scott fazer mais um encadernado, mais uma série, até mais um arco de histórias, né, pelo menos, pra Mythos trazer o segundo, o segundo volume, com as edições até 22, talvez. Aqui a gente tem da 1 a 11, fecha dois arcos, mas tem bastante manga pra se desenvolver. É, não sei, esse ditado saiu completamente errado. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não se chama do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais com várias recomendações, procura no Spotify, no Anchorage, vocês vão gostar. E o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. Black Magic, vocês encontram na Amazon, assim como na loja da editora Mythos, e deve ter outras lojas também, mas pela Amazon ajuda o canal do Presto, e é isso, eu vou ficando por aqui. Comentem se vocês gostam do Greg Ruka, da Nicole Scott, já leram esse Black Magic, ficaram com vontade ou não, a gente conversa nos comentários, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.